Música Canta aí que o Salvador Chico Acolha a terra ao rei Ó vós nações a ele só Contentes os rendei Contentes os rendei Ó sim, contentes os rendei Ao mundo as novas proclamai Que já arraiou a luz Ó terra, mar e céus cantai Nasceu o Rei Jesus Nasceu o Rei Jesus Nasceu, nasceu o Rei Jesus Oh, que alegria Transborda em meu ser Não posso explicar Oh, que alegria Ecoa em meu ser Por Te pertencer Cristo governa com amor Os povos provarão Que é justo e bom O Salvador O Salvador E lhe obedecerão E lhe obedecerão Sim, todos Sim, todos O Senhor E lhe obedecerão E lhe obedecerão E lhe obedecerão E lhe obedecerão O Salvador 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 Obrigado.